Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Eu devo estar um pouco com o rosto inchado ou com olheiras, eu não sei, e eu peço desculpas. É porque eu tô atacada da rinite, então eu fico espirrando muito, eu não durmo direito, faz parte. Quem me acompanha sabe que eu tô fazendo aí alguns vídeos pra mostrar os produtos que eu tô usando no rosto, no momento, na pele, pra deixar minha pele aí mais lisa, com menos manchinhas e também menos oleosidade aparente. E aí eu tô fazendo esses vídeos pra mostrar os produtos, porque como eu falei no primeiro vídeo são vários produtos, enfim, e aí é muito longo, né, pra fazer um vídeo só. E aí no vídeo de hoje eu quero falar sobre o composto de colágeno e gelatina que eu faço uso há um bom tempo já. É um produtinho manipulado, ele vem em 120 cápsulas e assim, na minha opinião, pra minha pele, o custo-benefício, pra mim é ótimo, porque ele relativamente é barato, só que assim, ó, é um produto que ele não vai fazer nada, uma mudança brusca, uma coisa de louco, do dia pra noite. Isso leva tempo, é um produto que ele vai me trazer benefício a longo prazo. Mas aí vocês sabem que eu há muito tempo já faço uso de colágeno, porque faz bem pra pele, pro cabelo, pra unha, e aí eu gosto, tá? Esse composto aqui, que tem gelatina também, além do colágeno, pra mim tá sendo bem completo, porque o colágeno, todos sabem, né, o colágeno é ótimo pra pele, pra dar sustentação ao tecido, porque depois dos 25 anos o corpo, ele produz em menos quantidade de colágeno, ele produz um pouco mais devagar, então a pele sente, se a gente não repõe esse colágeno, o cabelo e a unha. E aí, como tem a gelatina junto, a gelatina também tem fragmentos de colágeno, só que ela é uma proteína, assim como o colágeno também é proteína, A gelatina, ela tem uma lenta absorção, então quando ela tá dentro do meu estômago, ela vai tratar a parede do meu estômago, me dando sensação de saciedade, então ela vai ajudar no emagrecimento aí pra quem quer. Mas é assim, ó, não é um emagrecedor esse composto de colágeno e gelatina. O que acontece é que a gelatina, ela ajuda no processo de emagrecimento. Como eu treino e o meu treino é pra reduzir gordura localizada e também hipertrofia, então pra mim, veio a calhar, então só me ajuda. Mas sim, não é um suplemento só pra quem malha, tá? Qualquer pessoa pode fazer uso de colágeno, de gelatina, porque vai fazer bem pra pele, a pele vai se beneficiar, então é um produto que eu realmente uso, realmente gosto. Hoje eu tô tomando duas cápsulas por dia, quando eu comecei a tomar, eu tomava uma só, e pra acostumar, né, a minha pele e tal, eu dei um tempo, um longo tempo, aí sem tomar colágeno nenhum pra poder testar esse colágeno aqui. E eu gostei muito mesmo, a minha pele ficou luminosa, ficou mais firme, eu sinto no toque da minha pele que ela tá mais firme, o cabelo também ficou bonito, viçoso, não sei, ficou bem legal. Claro que pro cabelo eu uso outros produtos também, não é só o colágeno e a gelatina. Mas, como eu tô mostrando aqui, né, de produto em produto, o que eu uso, eu não poderia deixar de fora esse carinha aqui, que me faz muito bem, trata a minha pele como um todo, daí, né, não é somente pro rosto, a pele do corpo todo se beneficia com o uso dele. E daí, como é um produto manipulado, eu não tenho a composição, eu só sei que ele é feito de colágeno e gelatina. Aí, quem não conseguir encontrar aí próximo da sua casa, ou na sua farmácia de manipulação, né, de preferência, entra em contato comigo e eu dou um jeito de ajudar vocês, tá? É um produto que não é caro e me faz muito bem, né, ele vem em cápsula e tal, e é gostoso de tomar, é tranquilo, as cápsulas são pequenas, enfim, tá? Então, esse foi mais um vídeo de um produto que eu uso pra pele. Vou seguir aí fazendo, postando os vídeos de produtinhos de pele, e aí, no final, vou fazer um vídeo só, mostrando todos os produtos, e aí eu já vou ter falado, né, sobre cada um deles, que eu acho isso importante, e aí eu vou falar como que eu administro esses produtos todos, tá bom? Muito obrigada pela companhia, e eu espero de coração que você tenha gostado do vídeo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. E aí, Obrigado.